Música Estamos no ar com mais uma edição do podcast da chuteira ao tênis juntamente com a Karine Saboia e hoje recebendo um convidado muito especial o Henrique Gurgel, atleta paralímpico de natação, profissional de educação física e presidente da associação cearense de esporte adaptado Oi Karine Muito boa noite Neuza, boa noite Henrique Gurgel é com muita felicidade e satisfação que estamos recebendo hoje aqui a outra modalidade que o Fortaleza tem, a gente já entrevistou a Karateca, Ana Scherle e agora uma reportagem, uma entrevista sensacional que vamos ter hoje com Henrique Gurgel Muito boa noite Henrique Boa noite, prazer estar aqui e é sempre a satisfação Henrique, eu tenho muitas curiosidades e eu até poderia começar perguntando como a natação surgiu na tua vida mas eu sei que antes da natação você já passou por outro esporte, também relacionado ao Fortaleza Exatamente Tem uma história bem grande aí no esporte já Exatamente, o Henrique Gurgel, Neuza e amigos da Rádio Leão 100, ele já iniciou a carreira não na natação e sim nas categorias de base do Fortaleza Esporte Clube no ano de 94 até 1997, se não me falha a memória então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente essa sua experiência que teve aqui Voltando sempre esse ponto, na época que houve a contratação do clube foi engraçado porque eu lembrei dos tempos que a gente ficava esperando no portão 6 horas da manhã e era o saco de din-din ainda que a gente botava na beira do campo ou então pra matar a Seide do lado e tinha um lado que a gente jogava mais que tinha mais grama e o outro não tinha tanta grama então a gente lembra aí do tempo que a gente sofreu aí de domingo ou de manhã, às vezes domingo de manhã, sábado de manhã na beira do portão esperando pra entrar e fazer aquela escolinha pra depois ir pra um time sub-16, 17, 18 Então você iniciou com 15 anos, 16? É, nessa média, 14, 15 anos Jogou alguma competição? Competição, como naquela época tinha uns torneios cearenses, né, entre as categorias de base então foi mais ou menos uns torneios que a gente fazia, não tinha tantos campeonatos organizados subir como tem hoje, os subs aí até 18, 20, né Foi incentivo de alguém da sua família? Na verdade, desde pequeno sempre eu tive uma aptidão com esporte, né Então na minha casa tinha uma pequena academia e nos meus tempos de colégio católicos que aquele auge de 90 e alguma coisa era a época das Copas Católicas quem estudou, não vou revelar a minha idade desse tempo sabe quanto houve um movimento grande nessa área da Copa Católica então era um movimento muito forte então eu sempre joguei futsal mas não futebol como, digamos assim, atividade principal Bacana, né, Neuza? E aí você passou, assim, quanto tempo mesmo no futebol? Creio que, eu acho que 4 anos, estourando 5 anos, eu acho porque aí nesse tempo existia alguns clubes antigos, né como o CT Uniclinic, que era outro clube que foi depois do Fortaleza, que eu comecei primeiro pelo Fortaleza então aí eu passei a adolescência rodando aí nesses clubes aqui de Fortaleza e aqui por ser perto de casa eu vinha de bike, né então vinha de bike ficar 6 horas da manhã no portão esperando entrar e criança, né, adolescente, a gente vai literalmente matar o verme num campo e no tempo era chuteira 727 os chuteiros de plantão sabem o que eu estou falando porque era a chuteira guerreira, aquela que você chuta, não sei nem o que, mas ela não rasga e dura demais eram boas as chuteiras naquele tempo chuteira 727 o pessoal já conhece o pessoal de subúrbio, torneios amadores, né então sempre tinham essa chuteira Então você sempre esteve muito ligado ao esporte e aí foi o seu curso, assim, de graduação que você de cara pensou que gostaria de fazer, a educação física? Na verdade, eu fiz publicidade e propaganda, né antes da deficiência depois, eu não sei o que é que eu fiz, mas na minha reabilitação eu fui para corretor de imóveis mas era um curso técnico, então capacitar em algum curso, fazer alguma coisa depois fui para a área administrativa, contabilidade, mas vi que não era de Deus, né contabilidade aos colegas contadores são muitos corajosos, né eu admiro, mas eu não faço passei 3 meses, aliás, 3 semestres nesse curso de contábeis, na Unifor mesmo, né onde eu estudei e aí o esporte foi tomando conta de tudo veio a associação, veio o livro que eu lancei sobre direito das pessoas com deficiência veio a secretaria de esporte de Fortaleza que eu pude multiplicar tudo eu criei programas de esporte adaptado para Fortaleza e aí a educação física bateu a porta disse, amigo, eu tenho que abandonar a contabilidade pois é, aí veio o curso de educação física e não teve jeito tá, então quem veio primeiro, a natação ou o curso de educação física? na verdade a natação era natação de criança, né a gente tinha as piscinas lá de 8 metros, 10 metros, que tinha as escolinhas mas tudo eu fazia, né, tanto o futebol na minha casa como na minha casa tinha um certo espaço não na que eu moro hoje tinha um espaço como se fosse a torneio de travinhas em casa e aí eu comecei a jogar também em casa e a natação era mais como atividade de lazer mas nas minhas histórias como Copa Católica como Colégio Católico sempre foi a questão do futsal e aí veio o esporte de futebol de campo, né e foi difícil pra você essa decisão de deixar um curso uma possível profissão da contabilidade ou da publicidade e ir pra educação física? na verdade o esporte começou a bater, né bater, bater, vamos, vamos, vamos e você não vai ficar aí e aí tudo que eu fazia era ligado a esporte aí treinamentos, intercâmbios tanto é que no meu último ano de contabilidade eu comecei a treinar a natação como profissão e fui pro meu primeiro torneio internacional que foi na Argentina, né e aí eu disse, não, eu tô aqui tô com a cabeça na contabilidade, não vai dar e aí realmente foi o boom mesmo de ir pra educação física a secretaria de esporte também como gestor e coordenador e aí o que é que eu tava na contabilidade? e aí eu tive que tomar uma decisão de realmente ir pro esporte plenamente e a natação, profissionalmente como foi que ela apareceu pra você? é, todas as pessoas que tem lesão medular na sua grande parte eles fazem reabilitação basquete e natação é o que tem na rede Sara Kubitschek de reabilitação no Brasil e aí você acaba tendo algum start, né porque o primeiro contato com a água que eu tive foi no próprio Sara Kubitschek e tanto é que os profissionais lá eu disse, é pra ir pra piscina eu queria pular da cadeira pra piscina e os caras ficaram logicamente impressionados no primeiro dia que eu tava dentro do Sara e era uma coisa que eu já tinha intimidade, né com a água, então foi o primeiro contato e aí assim, a natação ela veio como um boom de reabilitação e quanto mais você treinava mais você queria fazer mais tanto é que começou uma vez na semana como reabilitação depois do Sara Kubitschek e acabou tomando de conta digamos de mais dias na semana e como o processo de reabilitação virou o esporte Bacana Muito bacana Henrique, você é o primeiro atleta paralímpico de um clube de futebol, né a disputar uma competição internacional como é que surgiu essa parceria de Henrique Gurgel e Fortaleza Esporte Clube? É, na verdade eu acho que no ano que o Fortaleza ganhou o terceiro foi o segundo prêmio de marketing esportivo acho que nacional foi internacional, não lembro antes da pandemia eu pensei por que mandar por que não mandar e por onde mandar eu me lembro que eu fui atrás eu acho que de uns e-mails ou no site do clube e mandei a primeira vez em 2019 para 20 como naquele tempo foi um ano acho que se não me engano um ano do acesso de 2018 para 2019 estava o boom do Fortaleza para tudo que era lado tanto de estrutura como de segmento e aí na época tinha um diretor de marketing que era o Márcio Márcio Pessio Pessio aí mandei e conversei não sei se era pela quantidade de assuntos que o Fortaleza estava se estruturando não andou aí no ano seguinte eu disse rapaz eu tenho uma Neusa que está por lá para saber como é que é esse negócio ele disse como é que é onde é que eu mando o que é que eu faço e aí eu mandei essa proposta tanto é que quando foi para a reunião de diretoria foi aprovado com unanimidade porque primeiro estava no âmbito de pandemia e eu disse bom eu tenho o apoio de instituições e de empresas privadas para facilitar que o clube estava naquele período de enxuga tudo por conta dos custos da pandemia se eu incluísse custos o contrato poderia ser inviabilizado com relação ao apoio que o clube poderia dar financeiramente e aí assim como eu já joguei no clube tinha uma questão de realmente querer vestir por conta desses anos que a gente depois vai entrar nesse assunto de ver atletas em outros países do mundo com blusas de times e eles estão primeiro eu vou botar zero custo como primeiro contrato se der para ter algo específico financeiramente a gente faz se não vamos segurar essa onda esse ano e aí foi aprovado na diretoria por unanimidade a questão do apoio e veio o primeiro contato com isso porque a primeira ideia era representar o clube não era financeiramente ser renumerado para nada porque eu já tinha então era mais para vestir a camisa mesmo bacana e fala para a gente assim como você se espelhou você falou agora há pouco tempo em clubes de futebol de outros países inclusive que apoiavam as modalidades paralímpicas e como você viu isso para trazer aqui para o Fortaleza na verdade no meu primeiro torneio internacional 2009 2010 eu sempre via camisas no caso foi em Buenos Aires de outros clubes como atletas paralímpicos mas naquele tempo eu não ligava tanto para isso via Boca via Independiente via River Plate bom eu ficava na dúvida se eles estavam como torcedores ou se eram clubes paralímpicos como já era o meu sei lá meu oitavo ano na Argentina nesses sete anos eu acho que de 2010 para cá não fui todos os anos mas ano sim ano não sempre eu procurava ir para competir lá eu disse bom por que não mandar uma proposta para o clube que eu tenho na cidade porque eu cansei de ir para lá e ver os caras com camisa de clube eu tenho um clube na minha cidade e onde eu joguei e logicamente dependia muito da diretoria no caso também do próprio Roberto o Moreira agradecimento a ele por essa oportunidade porque era uma questão de ir no caminho de pessoas que poderiam apresentar essa ideia desse projeto então eu estava enjoado já literalmente de ver os caras lá competindo eu tenho um clube na minha cidade eu não posso representar bom vamos ver o que é que dá e isso veio dessa ideia de 2009 já 2010 eu já vi nesses caras lá uniformizados e até o próprio clube Vasco da Gama falando de Brasil em competições brasileiras com o time do Vasco para ali então por que não trazer para a cidade e o Fortaleza estava em evolução depois de 2018 2019 assim mais do que já era nos outros anos sim bacana porque justamente foi uma gestão aliás está sendo uma gestão que abraça muito as modalidades o presidente Marcelo Paes esteve aqui conversando com a gente e ele é muito aberto a isso muito adepto a isso abraçar as várias modalidades esportivas e por que não trazer agregar ao clube essa modalidade paralímpica e lembrando das quatro séries que a gente tem da A a D clubes que tem além de 22 modalidades que o Fortaleza tem se não tiver mais cada ano tem uma mais que eu já perdi as contas não tem times de série A B, C e D que tem essa quantidade de modalidade que tenha times paralímpicos é isso que eu ia te perguntar hoje atualmente você sabe assim qual é o time brasileiro que tem essa parte oficialmente só clube vasco como departamento paralímpico e talvez parceiros o Esporte Recife e o Vitória mas isso pelo que eu sei e vejo meus colegas em outros clubes e de outros estados somente em outro clube a gente vai ter o Grêmio Náutico União que não é clube de futebol mas é um clube que nem o Pinheiros que tem time paralímpico mas como clube de futebol não você chegou aqui em setembro se não me falha a memória de dois mil e vinte dois mil e vinte dois mil e vinte né mas de dois mil e vinte a dois mil e vinte vinte e um conquistou alguma algum título alguma medalha sim como fim de ano de ano de pandemia a gente só teve se não me engano um campeonato meio-team paralímpico de natação em Fortaleza brasileiro já no ano de dois mil e vinte um aí eu rodei Colômbia e Argentina como competições internacionais você disputou o Open Internacional de Natação Paralímpica na Colômbia né conta pra gente aí como foi essa experiência a Colômbia é bem interessante porque é um país que o brasileiro é tratado realmente como digamos que com muito respeito né e a gente é bem visto em muitas modalidades então a primeira vez que eu fui pra Colômbia em dois mil e dezesseis e dezessete se não me engano deve ser o quarto ano ou terceiro ou quarto que eu vou pra Colômbia no caso pra Medellín tem outros anos que teve competições em Barranquilha que é uma cidade mais acima do lado do Panamá mas Bogotá também é uma cidade como Brasília capital federal também foi outra cidade que sempre tem torneios mas eu não fui e como time paralímpico isso foi muito bom porque assim eu pude levar a cultura deles puxarem que o esporte paralímpico também é dentro do clube de futebol ele acaba tendo mais visibilidade é como eu falei pro presidente Marcelo quando eu fui apresentado a ele no ano de 2020 que o clube também cumpre uma missão que ele tem que é a integração social que é representar uma massa ou um segmento ou algo relativo de torcedores da sociedade então não é que ele tem a obrigação de cumprir mas ele tem uma função social muito forte tanto é que uma das missões que eu coloquei pra ele também futuramente a gente trazer um time paralímpico do Fortaleza de natação que aí é uma proposta logicamente de acordo com os anos como a gente vai estruturar isso mas é uma missão estimular o sócio torcedor a que tem um filho com deficiência a colocar dentro do esporte é realmente abrir um link pra ele que ele tenha também acesso a isso via mim como presidente ou como atleta ou como profissional de educação física então esse é outro passo que a gente talvez vá dar quando tiver uma melhor oportunidade dentro do clube trazer alguns sócios torcedores que tenha filhos com deficiência que tem vários existe muitos se eu for botar estatística aqui de a cada 10 pessoas que eu vou numa palestra dois ou três levantam a mão que tem um filho ou um parente com deficiência então um conhecido e isso seria a proposta também então os clubes de fora vendo isso na Colômbia também principalmente por não ter times paralímpicos ainda lá é o Atlético de Medellín quando eu competi eu mandei até uma foto depois a gente coloca aqui as fotos que a gente tem de competição internacional durante a matéria que tem a foto da homenagem que eles fizeram para a Chape Irmandade do lado aonde eu competi é um centro onde tem piscina pista, quadra é um complexo esportivo complexo Inder e lá tem a piscina em frente ao estádio então tem um muro grande que eles fizeram em homenagem a Chapecoense e aí eu falei para eles vocês podem ter times paralímpicos então para mim logicamente levar a marca ser um atleta do clube em outro país e estimular outros clubes do mundo no caso aqui da América Latina a terem times paralímpicos inclusive essa competição que você participou nesse evento teve vários atletas importantes aí inclusive da América Latina né muita gente envolvida é um torneio que geralmente são de 5 a 10 países porque na América do Sul a gente tem Colômbia Buenos Aires e Chile fazendo algumas competições aí o Peru começou a fazer algumas mas às vezes eles não abrem a competição open né eu tive a oportunidade de ir para a Europa mas como a Europa está mais digamos assim mais complicada a questão de passagem o euro mas é uma missão ainda de ir voltar para lá mas na América aqui a gente tem Colômbia Buenos Aires e Chile que são as competições que geralmente são open abertas para atletas internacionais bacana Henrique aproveitando pegando a tua fala em relação a responsabilidade social eu queria saber como é o teu trabalho em relação a associação cearense de esporte adaptado quais são as ações a gente tem digamos assim no meu início de como atleta paralímpico eu precisava digamos assim tentar fazer mais e aí veio a ideia de fundar uma associação de esporte adaptado porque todo mundo no geral alguns que sabem sobre projetos de instituição pública e privada quando a pública não faz a gente tenta fazer via alguma associação então era um braço que a gente tinha na época em 2010 que eu fiz a fundação com outros atletas paralímpicos também foi um digamos assim um ensejo que já tinha de fazer mais pela sociedade e aí a gente não tinha em Fortaleza uns programas de esporte adaptado digamos que hoje hoje a gente tem o dia da sopa a gente tem o dia do idoso a gente tem o dia da criança independente de ter deficiência ou não também e foi uma veia que eu pude criar digamos assim para multiplicar o que talvez eu tinha um pouco de acesso quando eu saí de secretaria de esporte fazendo um comentário também dentro da associação eu pude continuar esses trabalhos então hoje a gente tem natação como esporte base aí tem a reabilitação com crianças com deficiência a gente já atendeu sei lá mais de 15 mil pessoas aí nesses últimos 10 anos que já tem muito tempo eu fomentei que o esporte adaptado tivesse em outras cidades como Juazeiro Sobral Quixadal Limoeiro eu estimulei que eles tivessem clubes e associações porque sempre eu tinha que viajar para capacitar para fazer duplo eu falar com o gestor do município e hoje não hoje apesar da gente ter entre aspas não tem 100, 200 atletas que esse não é meu interesse em ser quantitativo eu pude multiplicar isso a nível de estado então hoje digamos tem atleta cego lá em Juazeiro tem atleta em Quixadá em Sobral que podem treinar na própria cidade e não precisa estar indo todo mês para poder fazer essa viabilização então a associação surgiu nesse intuito capacitar profissionais da saúde isso inclui fisioterapia nutrição entre outros e educação física como também abrir essa porta entre aspas para essas outras pessoas nos outros municípios do Ceará legal e a associação que você falou onde é que fica ela assim como é que a associação geralmente a gente funciona no Círculo Militar de Fortaleza como sede digamos assim como aulas permanentes semanais tanto o blog esporte que se colocar a associação será isso do esporte adaptado como a CEA esporte adaptado Brasil que é o Instagram mas se você colar a associação série de esporte adaptado você encontra onde estamos e os contatos que aí é uma coisa mais fixa e o centro de formação olímpica ele veio como núcleo de esporte para atletas de alto rendimento e também que estão entre a iniciação e o rendimento e hoje a gente ocupa um espaço lá todas as quartas-feiras mas lá só é para atletas que aí passam pelo Círculo Militar de Fortaleza que fica próximo da Praça Portugal e a gente faz a reabilitação e vê qual é o nível do atleta e existe outro projeto com a empresa particular grande ou multinacional que funciona aqui no César da Parangaba que é a Coca-Cola só que aí já é um projeto institucional que é eu funcionário da empresa parceiro da associação que tem qualidade de vida para os funcionários alguns que tem deficiência que treinam lá então eles também alguns competem e outros tem um grau de deficiência mais agravado não competem mas é um projeto que veio junto com a associação foi tudo um boom veio a associação veio o livro veio o projeto veio a secretaria parece um e aí anos depois veio um Fortaleza da Vida para contemplar para coroar tudo aí tem outra coisa que depois a gente vai mostrar a novidade que está ali tem uma novidade importante tem muitas coisas inclusive aqui para você falar os países aí que você já percorreu nas competições fala um pouquinho aqui de cada história vamos lá argentina eu falei um pouco que aqui no caso são as medalhas que tem essa cor aqui mais azul e branco que não é a brasileira mas é meio sem graça mas a gente tem que trazer a medalha deles que tem essa corzinha aqui mais azul e branco a gente tem muitos colegas argentinos aqui vou ter a oportunidade de dizer estou com a medalha de lá a colômbia veio um pouco mais depois que aqui no caso são as medalhas da colômbia ela já veio um pouco mais depois da argentina nisso daqui veio a questão do campeonato brasileiro que ela dá que dá para você se espelhar nela ela parece um espelho mesmo dá para ver de longe que ela espelha que essa daqui foi a seletiva dos jogos pan-americanos aqui atrás ela tem uns detalhes em braile que não dá para ver tanto mas depois a gente coloca uma foto mais pertinho que é para o atleta que tem eficiência visual saber qual é a medalha que está recebendo e aí veio o sonho que talvez também faça parte de outros que a gente vai contar que foi dos jogos pan-americanos você representar um país nos jogos pan-americanos aí realmente para mim foi um do outro ápice fora outras conquistas que a gente teve que foi jogos pan-americanos tem algum que alguma competição alguma medalha que ela é mais especial Bom, eu acho que como uma medalha que um país que não é tão perto que a Alemanha e a gente ir até a Alemanha e trazer algumas medalhas eu acho que são interessantes se eu fosse especial eu diria que seria a primeira a primeira quando eu comecei em 2009 por aí 2008 mas a mais assim digamos que impulsionou foi realmente em Berlim que nem eu sabia que eu conseguia até lá mas eu fui que foi mais impactante digamos assim aqui é um colorido da bandeira da Alemanha mas foi a de Berlim E o que todas elas representam para você assim na sua história de vida? Bom, eu costumo dizer que isso aqui são combustíveis que quando isso aqui acabar eu paro quando ele parar aí eu vou decidir realmente fazer outra coisa Nessa mesa aqui está a primeira medalha conquistada? Não, não está porque aí eu tinha que trazer outra mochila Tem muita história Outra mochila mas aqui faz parte de uma boa porcentagem Esse é o teu combustível É, o meu combustível até para motivar outras pessoas a ir para o esporte a gente como profissional de educação física também gosta que as pessoas tenham uma certa qualidade de vida Tem pessoas que me perguntam onde eu paro eu digo não sei porque eu já nadei no mar tive a competição de maratona aquática que eu não comentei com vocês mas também é uma modalidade como também eu saltei de paraquedas então era outra modalidade que eu queria saber como é que era lá em cima e descer então eu experimentei então talvez aí seria a neve a próxima né descer naquele de esqui neve sei lá uma cadeira que já tem umas cadeiras que tem o esqui no meio assim você é bem aventureiro né e deixa eu ver outra coisa eu não sei já nadei no mar já saltei no ar o esporte é viciante né é talvez saltar naquele esporte que tem um elástico que o cara pendura e fica bang jump talvez aquele ali ótimo e tem outra outro detalhezinho aqui no nosso estúdio de uma conquista também para você tanto acho que pessoal como profissional pois é quando veio fala um pouquinho disso para a gente pode trazer Silvio por favor quando veio na verdade esse esse embasamento que a gente fez aqui ela veio como uma contemplação digamos assim né e aí quando surgiu a questão da Olimpíada no Brasil surgiu a cultura da tocha olímpica como ia ser a condução da tocha e tal e para alguns que ainda não sabem mas podem pesquisar sobre a história da tocha ela é concedida a pessoas que fazem parte de um meio social que tem trabalhos e projetos além de atletas também não só atletas e aí eu tive um convite na época do governador na na gestão dois mil e dez dois mil e onze foi sondado me mandado na época um convite ó você gostaria de conduzir a tocha eu digo que tocha a Olímpica eu disse como assim vamos com calma e realmente eu só fui acreditar quando eu recebi o e-mail da organização perguntando os meus dados e para enviar para a organização do Rio 2016 e essa tocha olímpica né como ela digamos assim é um patrimônio digamos nacional internacional único que a gente não tem muita mensuração do que ela é ela veio acho que talvez para coroar tudo aquilo que a gente talvez ache do que é um esporte porque ela vem fechadinha assim aqui embaixo geralmente fica o combustível que a gente chama como o gás ela tem alguns traços que não dá detalhar tanto mas eu vou abrir aqui para detalhar que é ela tem uma representação né quando ela realmente ela é aberta aqui o gás saia para poder a gente receber a chama olímpica então ela tem uma representatividade de alguns de alguns traços que estão aqui tanto a questão do do calçadão de Ipanema aqui embaixo como o cocovade o pão de açúcar como o lago Rodrigo de Freitas que já é aqui ela tem um simbolismo que eu acho que um atleta no mundo mais do que uma copa do mundo é você ter realmente um símbolo olímpico centenário milenário não sei nem quantos anos faz que isso o ano é 2016 né é dela sim mais do que qualquer título eu acho que o ápice de um atleta é uma tocha e uma medalha olímpica se eu não tive a medalha eu tive a tocha e tive o prazer de levar para outros países como a Colômbia e eles não tinham acesso a tocha algumas pessoas que não conhecem tanto mas o país que não tem a tocha ele não tem acesso a tocha olímpica só os países que são países sete e eu pude ter a oportunidade de levá-la para eles conhecerem de perto porque eu sou um condutor de tocha não sou o dono de uma tocha que é um símbolo mundial e aí eles tiveram a oportunidade de tirar foto chegar perto de uma tocha pegar eu acho que todo atleta sonha estar do lado de uma tocha olímpica sim e você enquanto atleta enquanto profissional de educação física apresentar levar esse legado que tivemos aqui no Brasil apresentar para o mundo para outras pessoas difundir a ideia olímpica o esporte eu sempre digo que isso aqui é o nosso dever como atleta porque você é condutor mas ela que foi até você você não foi até ela você foi escolhido então eu acho que a missão do escolhido é muito mais do que isso e tanto é que na época eu fiz um tour em escolas públicas em escolas particulares em outras cidades e aí eu disse não, porque não levar para outro país já que ela estou com ela ela é minha porque enfim eu estou mas ela não é minha a nível de ser dona de uma tocha olímpica como símbolo mundial ela é um pouco pesada né Henrique é, isso aqui pesou uma tonelada quando eu quando eu segurei lá na hora eu fiquei aqui aí os caras tirando foto lá aí a câmera tinha 32 anos eu esqueci de contar a câmera que tinha na minha frente pesou no dia a gente conversando em off antes de começar aqui o podcast e aí a gente notou que ela realmente é um pouco pesada perguntei a ele quantos minutos quantas horas ele ficou com a tocha mas foram minutos né é, alguns minutos eu acho que 20 já pesou o suficiente por aí 25 não, foi uma tonelada segurando esse negócio e aí ela acende uma única vez né, explica aí Henrique ela é feita para acender uma única vez existem pessoas que nesses anos tentaram acender eu não vi aceso porque a gente tinha um grupo no facebook que é o novo mas era o grupo que tinha antes no instagram que era só condutores da tocha é um grupo fechado só de condutor então lá tinha uns que chegaram a acender eu não me recordo como mas existe um encontro anual dos condutores de tocha olímpica existia não sei atualmente como está mas existe um encontro anual de 2016 para cá dos condutores da tocha e aí me bateu uma curiosidade agora como é que é como foi a parte de acender a tocha é um único dia acende a tocha ou em outros lugares vai acender na verdade cada percurso são 20 tochas ela percorre cada caminho são 20 condutores então eu passo a chama para o outro e outro e outro então são cada percurso era 20 pessoas aí ela dorme no local logicamente que tem uma como se fosse um recipiente que fica só com a chama pequeno que aí ele é levado de avião ele vem da Grécia é levado para os países de acordo com essa chama essa chama é conduzida para cá daqui ela vai se conduzindo para outras tochas até chegar no percurso final legal né ela vem de avião ela vem lá da Grécia é uma história você precisou apagar ou ela apaga só? na verdade ela funciona para determinada quantidade de tempo aí aqui ela acaba o gás e eu vou lá passo para outro né eu estou conduzindo aqui e o outro está esperando no outro trecho lá então isso esse rito é o mesmo das tochas que é é milenar se é Brasil ou não é o mesmo vai ser assim em qualquer lugar em qualquer ano então eu chego e coloco lá na tocha do que vai estar antes de mim e aí ele leva e a minha apaga automaticamente por conta que o gás também só é feito para aquela quantidade de tempo muito interessante então ela não tem um número não está pesando aí? não ela está encostada aqui ainda não está não mas é que a noradrenalina e a adrenalina que são digamos assim os recipientes os líquidos que a gente produz quando segura uma tocha ela quando passa muito tempo você fica com o braço meio engessado Henrique você hoje é o atual campeão na prova de 150 metros de medley como é essa preparação do Henrique Gugel para chegar a avançar cada vez mais na verdade a gente faz um teste genético a Neuza vai gostar que ela é da área também ela é multiprofissão a gente faz um teste genético da saliva para saber o tipo de fibra qual é o esporte qual é a prova qual é a modalidade o que você rende mais o que você rende menos o esporte de alto rendimento ele não é um esporte de acaso então eu fiz um teste genético para saber meu tipo de fibra então o treino para o medley digamos assim eu falo que é um treino dos corajosos porque é três provas em uma então você nada 50 metros cada estilo para o convencional também para o paralímpico tem uns 200 metros medley explica explica para o torcedor o que é o medley medley onde você vai escutar em qualquer lugar é a junção dos quatro nados aí você começa com borboleta costas peito e crau então o medley é uma prova que são os quatro estilos juntos na mesma prova no meu caso como eu não tenho a minha deficiência e minha categoria esportiva ela não abrange a questão do borboleta então eu começo pelo costas então costas peito e crau então esse é um tipo de prova que é a junção dos três nados em uma prova só a gente no geral a gente é atleta que nada mais provas mas a gente tem as provas que somos foco e somos campeões então a gente tem que focar nelas geralmente o medley foi o nado que nesses últimos anos eu consegui render mais a nível de resultados a nível de títulos tanto é que só é que saia campeão brasileiro no caso na prova do medley no caso do brasileiro universitário é a prova atualmente que eu tenho mais títulos como competição tem alguma competição assim que você ainda quer participar já primeiro é é saltar de paraquedas eu já soltei depois eu vou a gente vai colocar umas fotos aqui eu mando para a Neusa para a gente botar na matéria talvez a competição voltar a Berlim que Berlim é a maior competição do mundo são em torno de 160 países nem os Estados Unidos que lá tem geralmente em Miami ou Califórnia tem umas competições mas não é maior do que Berlim porque Berlim você está no meio da Europa então você tem países em você consegue estar no meio do centro de muitos países inclusive tive oportunidades da pessoa da Arábia Saudita do Irã é bastante interessante essa questão da cultura então talvez voltar em Berlim seria um objetivo voltar a competir lá nem tanto Portugal que esse ano talvez tenha uma possibilidade de competir lá é uma competição tão foco que seria Berlim que Berlim você está realmente entre 150 mais do que uma Olimpíada você consegue participar ele lá já é o maior Open Internacional do mundo quando a gente fala de Open aí você pode pegar marcas para Pan-Americanos marcas para Olimpíada seja lá para qualquer competição bacana o ruim é só a língua sim é isso que eu ia perguntar mas eles puxam muito do inglês alemão junto com o inglês sempre viaja só para essas competições geralmente vai algum técnico ou outro atleta mas geralmente mais só do que como porque é por conta do custo também que uma passagem não é tão barata Henrique você estava nos falando que a última competição que você participou foi o Meet cearense em novembro e quais são as previsões agora para as próximas provas quais serão e as suas metas claro a partir do Meet como o Meet ele é seletivo para campeonatos brasileiros a gente tem um circuito Loterias Caixa que é agora em abril em São Paulo no CT Paralímpico Brasileiro que é referência na América Latina então talvez esse seria o primeiro foco porque a gente está com um calendário meio apertado que em novembro tem Pan-Americano e Pan-Americano de jovens juntos no Chile então o que o Comitê Internacional faz ele joga para os outros países terem seletivas até tal mês você tem noção está previsto o Chile ou abril ou julho ou setembro aí Colômbia parece que inventou de ser no mesmo mês da Argentina geralmente eu vou para os dois mas talvez não dê para ir para os dois então talvez os principais agora seria talvez a Colômbia ou a Argentina para ir agora em abril e se eu conseguir um pouco de brecha para maio que eu acho que vai ser o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa porque esse meeting que teve o ano passado ele já tem participação de 20 países ou de 20 estados então ele é um campeonato brasileiro e ele é o maior Open brasileiro no caso aqui em a nível de Brasil ele já é o maior Open fora o Circuito Caixa nós temos essa competição aqui em Fortaleza no qual eu sou organizador e também participo como atleta então e ela já tem há 10 anos então talvez o foco imediato seria realmente Colômbia e Argentina agora em abril e aí depois disso o Campeonato Brasileiro em maio do Circuito Loterias Caixa Brasil tem algum atleta Henrique que te inspira paralímpico ou um atleta mesmo Clodoaldo Silva o cara que eu digo que ele foi digamos assim o papa da natação brasileira e mundial ele começou em Sidney e Atlanta realmente o cara que arrebentou a nível de expandir o esporte para a pessoa com deficiência no mundo apesar dele ter paralisia cerebral e um pouco de esquecimento ele fala comigo cara se tu me esquecer de algum detalhe me lembra que eu não estou fazendo de mal não é porque eu sou paralisado cerebral mesmo eu esqueço as vezes as coisas e as vezes eu dizia pra ele que ele é logicamente que ele é inspiração pra muita gente ele já teve aqui o Tubarão eu acho que mais do que Daniel Dias o Clodoaldo ele foi um boom tanto é que ele é cearense mas cresceu no Rio Grande do Norte e é onde ele estourou realmente Sidney e Atlanta ele foi o cara que realmente deu o start pro esporte paralímpico no Brasil que veio a partir de 99 98 2000 veio a criação do Comitê Paralímpico Brasileiro então ele estava nesse tempo foi realmente o cara que começou com um boom com isso é o Clodoaldo Silva eu imaginava que você fosse falar mas você tocou num assunto tocou no nome dele que é o Daniel Dias que hoje acumula 24 medalhas na Paralímpica só a diferença dele é porque como ele é na essência ele é uma deficiência genética diferente do Clodoaldo que ele é mais um cadeirante um poliomielite com paralisia cerebral aí ele veio mais depois mas o Daniel a nível de resultados de maior atleta ele ganhou o prêmio Lowry's que o Lowry's é o Oscar do esporte paralímpico no mundo várias vezes mas realmente o ícone pra mim foi o Clodoaldo porque foi o meu começo foi o cara que arrebentou as portas do paralímpico no mundo mesmo conhece ele? sim meu amigo sempre que eu digo quando ele esquece das coisas eles estão não me levam a mal mas eu tenho o paralisia cerebral ele esquece das coisas como eu esqueci agora é bacana né a gente conhecer a história aí tá aí a foto dele aí na matéria é muito interessante que ele realmente e hoje ele conseguiu estar numa grande emissora na Esporte TV é ele que comentou os Jogos Paralimpos últimos agora e acho que como você falou mais do que resultados assim em termos de títulos e medalhas é o significado que ele trouxe assim o que ele trouxe de desenvolvimento para o Esporte Paralímpico conceito segmento visibilidade respeito que assim infelizmente o esporte impõe respeito é uma frase meio redundante mas meio polêmica o esporte impõe respeito nas pessoas né a não ser se deveria ser assim mas enfim tem cidades que eu chego no interior o pessoal pensa que eu sou ET né porque eu dirijo eu tiro a minha cadeira e eu ele faz tudo isso bom é normal a gente às vezes encontrar ou não porém a gente já está batendo nisso mais digamos assim já está mais conceitualizado que é o esporte realmente ele consegue abranger tudo isso e melhorar a visibilidade das pessoas exato e inclusive salva vidas traz qualidade de vida a Ana Shirley quando esteve aqui no episódio passado ela falou sobre isso né assim como o esporte entrou na vida dela e trouxe mais vida mais esperança né assim pra você também teve todo o ressignificar de vida através do esporte o que tudo isso também te proporcionou e ainda está te proporcionando claro é o esporte ele dá o boom né digamos assim que ele realmente te funciona pra tudo que é lado eu falo que eu sou grato ao futebol né as pessoas acham que essa frase é redundante mas realmente eu sou grato ao esporte né o esporte em geral em si quem me colocou aqui o esporte onde eu já passei aqui o esporte eu vou dizer o que né claro que quando vem um jogador por exemplo que é um caso mais conhecido não mas eu vou jogar reduz o salário vou competir aqui a pessoa vixe será que isso acontece mesmo né será que o cara reduz o salário pra voltar pro clube acontece tanto é que eu disse no primeiro ano pra a diretoria do clube principalmente pro Roberto só pode botar no contrato sem custo porque eu não estou muito interessado no que vai ter de retorno financeiro no que você puderem equiparar o atleta aquele ano de pandemia digamos louco mas não tinha muito o que fazer tanto é que eles não nos outros anos vão ver o que a gente consegue melhorar e isso aconteceu então quando a gente fala que o esporte a gente é grato ao esporte o esporte impulsiona onde é que eu fui através do esporte na Alemanha fui bater em que país estou vestindo que blusa então isso é real agora claro que atletas amadores não conseguem o patrocínio tudo depende da proposta não adianta eu estar aqui e outra coisa dar responsabilidade porque e eticamente também porque você também não pode chegar a uma proposta para um clube ou para uma empresa e fazer a mesma coisa do outro lado da rua do mesmo segmento e do outro lado da rua de outra camisa e fazer a mesma coisa não esquece uma vez queimado você fica um popular mesmo você não volta e Henrique eu fiquei com uma curiosidade você falou antes que já participou de provas águas abertas provas no mar você acaba optando ou preferindo nadar no mar ou na piscina quer ficar na piscina é não o esporte no mar ele veio mais como um complemento porque assim é muito diferente as técnicas é porque você tem uma abraçada você nada ou nada no crawl e você tem que olhar para frente então você fica com o seu trapézio gigante porque você não nada olhando para o lado então você cansa muito mais eu geralmente quando eu boto provas dentro do mar maratona aquática eu coloco no fim de ano que eu não tenho mais competição nenhuma como ele tem um desgaste além do extremo você volta lá sem alma literalmente você sai bem desgastado eu não boto competição perto principal fundamental nunca porque se eu botar no nado e segundo eu não volto lá só pela metade a alma fica lá mas literalmente a maratona aquática é cansativa então você tem 700 metros você tem a de 1.500 metros você tem a de 3.000 e tem uma de 5km de 5km mas assim eu nado só até a prova dos 700 metros 600 metros que eu não nado 1.500 2.000 além disso porque a minha fibra muscular no meu teste deu isso então eu não nado é legal nessa foto aí ela está bonita ela está acesa eu não posso ligar aqui no estúdio eu não posso acendê-la deixar os torcedores e os meus colegas aqui do clube tranquilo a gente não vai acender a tocha só mostrar aqui bacana aí é quando eu estou recebendo a chama ele está passando para mim aí no outro percurso eu vou passar para outra pessoa foi no Rio de Janeiro a Olimpíada foi no Rio mas a condução foi aqui a condução foi aqui você me falou que tinha sido a passagem de Fortaleza é no texto do Marina legal demais a experiência é única é única e segurar ela 20 minutos aí foi uma missão que o Bracinho botar um gesso você falou até que tinha pensado em colocar é no suporte o Clodoaldo usou quando ele foi na abertura da Olimpíada e quando ele conduziu eu tentei colocar esse suporte mas ficou muito folgado ficou assim tipo tremendo muito que a gente colocava ela aqui enganchada desse lado lateral da cadeira como se tivesse uma estrutura de ferro a gente enganchasse ela mas não ficou legal não eu preferi segurar legal demais ficou ali o segurança que nem James Bond mas eu não sou James Bond a gente tinha comentado até em relação a segurança como é que funcionava muita gente é moto eu acho que ali deve ter uns 20 só nesse percurso aí porque a gente descia numa van pra acender a chama quando a gente acendia a chama e depois passava a chama aí chegava outra van pra gente subir que tinha elevador era muito rápido uma van pequena que tinha elevador aí ele foi lá pra casa no mesmo dia a tocha ah no mesmo dia não deixei ela lá não vamos pra casa que você tem muita história pra contar tem algum produto pra passar limpar não porque que pareça só eu deixo ela dentro do recipiente né então ela fica digamos assim numa proteção de pano dentro de uma proteção porque ela vem dentro de um de um suporte mais de papelão grosso aí eu guardei ele porque ele não é tão tão duro como é uma proteção mais durável e aí eu nunca passo nada mas eu penso em fazer um memorial vamos ver se aí se depois eu levo essa proposta pro presidente pra trazer aqui pro clube fazer um memorial da tocha olímpica aqui bacana um cantinho de parede assim que deu pra botar uma foto e uma réplica dela isso e aí eu dou os meus direitos autorais que é o principal e fica aqui né eternizado o negócio fazendo parte da história do clube e a minha ideia é estimular mais pessoas então as crianças vão ver os adolescentes vão saber o que é uma tocha olímpica e aí vamos ver vamos conversar com ele os esportes além do futebol fica mais difundindo não é isso Reni? sim e assim é um símbolo que eu acho que um atleta é eterno você tem quanto tempo de Grécia que tem uma olimpíada eu acho que antes de Cristo então você tem um monumento histórico dentro de um clube antes dele ser clube talvez vai ser o primeiro do Brasil que vai ter isso que eu não ouvi falar nenhum clube de futebol que tenha um memorial da tocha olímpica que seja um atleta do clube sim sim legal vamos ver esse é um spoiler viu que eu não tinha falado ainda olha aí os projetos e as novidades saindo aqui Henrique ultimamente eu tenho um filho que ele teve um pouco um pouco mais de um mês internado né perdeu alguns movimentos temporariamente né uma síndrome de Guillain-Barré conheço e hoje ele está fazendo muita fisioterapia né para se recompor voltando aos pouquinhos e aí eu já passei por algumas dificuldades ele na cadeira de roda eu queria saber das suas dificuldades na sua vida assim a cadeira inicialmente quando eu comecei foi algo bem complexo né que eu não sabia onde é que eu ia como é que eu ia chegar se eu ia conseguir sair ou entrar e aí eu comecei a digamos assim a talvez ver até onde eu ia se eu ia chegar eu não ia voltar então realmente a cultura se você sei lá tem um pensamento de talvez não sabe o que vai ter ali ou se você vai conseguir ir e voltar por conta da cadeira você se aprisiona isso aí é fato tanto é que meus colegas cegos outros que tem deficiência do mesmo jeito então eu digo que a dificuldade teve muito no sentido realmente de por exemplo eu fui gravar no estúdio de uma determinada emissora que lá era uma escada para subir para o segundo andar eu digo não vai rolar né então é realmente ir para o dia a dia logicamente que aquela história do ah ele consegue vale ele anda e ele tira a cadeira como é ele dirige assim e como é que ele faz né então isso aí vai acontecer sempre tanto é que eu tive um aluno com deficiência paralisia cerebral que ele não falava andava mas ele não tinha cadeira de roda só que no dia a dia era logicamente que ele balançava a sua cabeça ou dava algum sinal aí quando um dia eu cheguei em casa tinha um texto grande lá do message do facebook ele conversando comigo eu fui conversar com ele né então isso daí realmente a nossa vivência acaba se tornando digamos assim mais inspiração também né mais cotidiano e comum e aí eu fui com o tempo já absorvendo tudo isso né tanto conversar com os surdos que são oralizados também que aí tem a questão da leitura labial e tal então é realmente uma condição de sei lá o dia a dia você e conhecendo a especificidade de cada um a particularidade de cada pessoa assim como assim quem não tem alguma deficiência né eu acredito que a gente vai conhecendo né e quando a gente viaja a bagunça é grande né é o cego é o surdo é o físico ele contou a história aqui pra gente antes de começar o programa um podcast que alguns amigos seus né convida você vamos ali sentar as confortabilizações quando surge os aniversários rapaz é que hoje tá lotado esse estabelecimento aqui tem onde sentar não eu digo amigo arrume aí uma mesa que a gente conversa né não mas eu não vou sentar com vocês né não só me chamo pra outra cadeira que eu não vou o pessoal querendo que eu sente de novo não adianta né Henrique a conversa tá muito boa foi uma maravilha esse bate-papo com você conhecer um pouco mais da tua história o que te impulsiona e claro incentivar também outras pessoas que tenham deficiência ou não ao esporte essa é a minha missão aqui no clube essa é a missão que a gente realmente quer pras outras pessoas enquanto aqui eu estiver em alguma função quando não tiver mais o esporte ou seja como fomentando o esporte pra outras pessoas dentro do clube como sócio torcedor eu vou fazer mas é uma ideia realmente de multiplicar muito bacana eu queria te agradecer a sua participação a sua disponibilidade pra vir aqui contar a tua história e difundir aí a natação paralímpica verdade viu Neuza foi um exemplo aqui mais um exemplo das modalidades que a gente teve já inclusive o karatê e agora como você falou a paranatação é a nova modalidade que a Fortaleza também tem desde 2020 foi quando você chegou aqui passando 2021 2022 e agora 2023 a gente só deseja e clube inovador em trazer essa modalidade exatamente e a gente realmente no Brasil é só ele como parceiro só deseja mesmo sucesso levar o a marca a marca do Fortaleza o escudo do Fortaleza mostrando realmente aqui que Fortaleza tem outras modalidades mas assim também como a paranatação e a gente só tem a agradecer a gente está muito feliz conhecer a sua história conhecemos um pouquinho de quem é Henrique Gugel e a gente vai trazer outras modalidades também na próxima terça-feira a gente vai divulgar em breve com a próxima modalidade a gente está muito muito feliz mesmo muito obrigada e eu pude retornar ao clube jogador que retornou que virou torcedor que voltou a ser atleta então realmente aqui não é uma história de coisas por acaso agradecer o espaço principalmente de vocês como a própria diretoria já vem trazendo essa questão do esporte paralímpico para dentro do clube e aqui a gente está no nosso segundo ano de contrato agradecer ao Roberto Moreira por ter abrido as portas e portões e escadas não escadas não Roberto é rampas aqui no clube e a gente vai estar aqui sempre que possível esse foi mais uma edição do nosso podcast da chuteira Altenes hoje com o nosso convidado aqui Henrique Gugel agradecer aqui a Neus agradecer a ele pela participação na próxima terça-feira nos encontramos novamente às 20 horas com mais uma edição do podcast boa noite ao vivo tua vida sempre foi e aí e aí